Dois acidentes com carretas foram registrados em Governador Valadarice no fim de semana. Mais um na BR-116, dessa vez na saída para a Teoflotone e o outro na 259, próximo ao distrito de São Vito. Terrível, gente. Terrível. Segundo as informações, o motorista da carreta perdeu o controle da direção do veículo em uma curva. E acabou tombando na BR-116. É cruel. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal com ferimentos em um dos braços e escoriações pelo corpo. Já na BR-259, uma carreta capotou e ficou com as rodas para cima. É essa aí, ó. O motorista também foi socorrido e levado para o Hospital Municipal. As causas dos dois acidentes estão sendo apuradas. As informações sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgadas para a nossa equipe. Esse trecho aí do São Vito que está aparecendo aí, constantemente... A gente está falando de acidente aí, né, meu diretor? Pessoal, tem que ter mais disciplina aí, gente. Se é um problema de identificação, vamos, né, através dos órgãos aí, de acordo com a área de competência, seja do tenis ou do DR, fazer a aplicação das placas de sinalização, né, mas essa curva é perigosa, meu diretor. Eu passo sempre aí, eu vou sempre a São Vito. Essa curva é perigosa. E, às vezes, a pessoa está acostumada a passar ali todo dia, né, essa curva eu consigo passar, curvar tanto, tanto... Não sabe, gente, o que aconteceu com o veículo, a carga, né, tem um deslocamento na carga. É, tem que tomar cuidado demais, que aí isso aí é só prejuízo, ó. E menos mal que nós estamos falando de morte nesses dois acidentes, né. Olha só. É estrago, né, e sem contar, vem veículo na outra mão de direção. São famílias que estão transitando aí para passar o fim de semana em outras cidades. O motorista, né, o próprio condutor profissional que sobrevive disso, né, dia a dia aí na estrada. Que coisa, que coisa.